Dona Maria Consuelo é proprietária de uma loja de roupas infantis há 12 anos e terá que cadastrar a sua empresa no programa social. É que agora os microempreendedores e as micro, pequenas e médias empresas que têm pelo menos um funcionário, serão obrigadas a se inscrever no programa do governo federal. É uma boa legalizar, porque a gente fica de cabeça erguida. Pode chegar quem chegar, Ministério do Trabalho, qualquer coisa, qualquer fiscal, qualquer coisa. A gente não está com nada, com o pé atrás, com medo de nada. Está legalizado. O termo certo é esse. O programa tem como objetivo reunir ferramentas para simplificar a prestação de informações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e fiscais relativas à contratação e utilização de mão de obra por todas as empresas, independentemente de seu porte ou a sua natureza jurídica. O empregador, antes de aderir ao E-Social, ele faz esses pagamentos em datas, em várias datas diferentes. E a partir do momento que ele vai reunir em um único documento todas essas obrigações, ele com certeza vai ter uma vantagem de organizar esse seu sistema dentro da empresa. O programa teve início desde o dia 8 de janeiro deste ano, com o cadastro das grandes empresas e a partir desse mês de julho, as demais empresas devem aderir ao E-Social. Todas as empresas, elas devem aderir ao E-Social, com exceção do microempreendedor individual sem funcionário. Se o microempreendedor individual tiver um funcionário, ele também vai ter que aderir ao E-Social. É obrigação. Todas as empresas vão ter como obrigação aderir ao E-Social. É a proposta do governo federal.